Alô meu povo, aqui quem fala é Cláudia Garcia. Eu quero saber se você conhece o projeto Pela Vida. É uma campanha do Não ao Suicídio. Nós artistas resolvemos nos juntar para levantar essa bandeira porque a gente acredita que a vida, a vida é tão rara. Oi, meu nome é Sibeli Amaral, eu sou cineasta e eu valorizo a vida. A minha vida e a sua vida. Se você estiver triste, se você estiver muito desesperado, acredite na possibilidade de pedir ajuda. Pedir ajuda é sempre uma boa estratégia. Vamos valorizar a vida. Fala, galera, tudo beleza? Aqui é o Humberto. Aqui é o Ronaldo, hein? Pessoal, a gente está passando aqui para mandar um abraço especial a todos do Instituto Olhos da Alma Sam. Eles estão com essa campanha de prevenção contra o suicídio infantil que tem crescido bastante. Isso aí, moçada. E a gente está passando para dizer que apoia essa causa. Queria os abençoar a todos vocês aí. Um grande abraço. O Instituto Olhos da Alma Sam. Vamos juntos dar apoio a essas pessoas que podem nos ajudar ainda continuando aqui conosco. Olá, eu sou o Tonzeira. Eu estou vestindo essa camisa do Instituto Olhos da Alma Sam pela vida. Uma campanha de prevenção contra o suicídio e principalmente ao das crianças que vêm aumentando de forma assustadora. É preciso que fiquemos atentos a cada movimento dessas crianças. Pode ser que o que a gente esteja percebendo neles não seja a realidade que eles estejam vivendo. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Aqui é a Nayara Zé Vido. Passando para contar para vocês que eu estou totalmente apoiando a campanha de prevenção contra o suicídio. E é isso. Viu? Deus abençoe. Espero que a gente não precise mais fazer essa campanha porque a gente tem que zerar esses índices. Tá bom? Beijo. Todos nós podemos e devemos, temos a obrigação moral de fazer algo pela vida. Vem com a gente.